Ai, Thiaguinho, fiquei com inveja demais agora, hein? Vamos juntos. Senhoras e senhores, eu queria aproveitar esse momento pra agradecer o Multishow, parabenizar toda a rapaziada que tá fazendo essa música boa pra gente há algumas semanas. Classe muito A, hein? Hey, hey, hey. Oh, 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 yeah. Essa é a nossa nova música. Vamos da canção é dentro de um abraço. Sintam-se abraçados aí. Galera que tá aqui, galera que tá em casa, hein? Oh, no, 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 no. O melhor lugar do mundo É, é dentro de um abraço Pro mais velho ou pro mais novo Pra alguém apaixonado, alguém medroso O melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Pro solitário ou pro carente É dentro de um abraço é sempre quente Quente é tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente encontra No silêncio o que se faz É o amor descompromisso Baby, 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 dentro de um abraço É, tudo mais já está dito O melhor lugar do mundo É aqui É dentro de um abraço E por aqui não mais se ouve o tic-tac dos relógios Se faltar a luz, fica tudo ainda melhor O rosto contra o peito, dois corpos numa más Os corações batendo juntos Tudo que a gente sofre É dentro de um abraço É, tudo mais já está dito É, tudo que se espera ou sonha É, tudo mais já está dito 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 Num abraço Num abraço Num abraço Se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço A gente sempre encontra Muito obrigado Tchau, tchau.